Menino 2 Manoa do Obia Cuma é em lei Obrigado eеровita Te opiado na mulher Eu digo pra mas masticação Você chce se passe Parceir sobre a tua prêmica Quem vejo? Quem sehe toro na cance Que essa é minha, tre more Que intoro na cance Que essa é minha E me rompiste o coração 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 E me rompiste o coração